A audiência pública sobre meio ambiente, cidades e comunidades tradicionais destacou os desafios para a sustentabilidade das políticas públicas em Sergipe. A iniciativa foi proposta pelo deputado Irã Barbosa do PSOL e realizada pela Frente Parlamentar Mista de Meio Ambiente, Segurança Alimentar e Comunidades Tradicionais. Uma audiência pública muito representativa do ponto de vista numérico, mas principalmente do ponto de vista qualitativo, pela presença de representantes de entidades, de comunidades tradicionais, de lideranças dessas comunidades, pela presença de lideranças de movimentos que defendem a causa ambiental em Aracaju, no interior do Estado. Uma audiência que trouxe para nós muitos desafios. Debater o tema da relação existente entre meio ambiente, cidades e comunidades tradicionais, mas trouxe para cá uma gama de desafios muito grande que nós precisamos no Parlamento dar resposta e consequência a tudo isso. Representantes de instituições, movimentos e comunidades tradicionais, entre elas quilombolas de Brejão dos Negros, do município de Brejo Grande e catadores de Mangaba, do bairro Santa Maria, em Aracaju, participaram da iniciativa e explanaram no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe sobre suas realidades e como elas são impactadas pela degradação ambiental. A gente vem vivendo uma destruição muito grande, né? A gente tem uma vida de negação, né? De negação de direitos, é preconceito, racismo. E hoje a gente convive diariamente com o racismo ambiental. Que a gente precisa do meio ambiente para sobreviver. Faz parte do nosso modo de vida. Nós temos uma comunidade muito bonita, né? De uma atuação muito bonita. A comunidade de extrativismo da Mangaba é a última reserva aqui em Aracaju. Mas, infelizmente, nós estamos sofrendo alguns ataques por parte do município de Aracaju. Então, a retirada de árvores, muitas árvores, cajueiro, mangabeira, sobretudo a Mangaba, que é símbolo do Estado de Sergipe, que é o sustento de muitas famílias. A iniciativa sempre é válida, tá? O que a gente faz a crítica, a gente valoriza a iniciativa, ela é necessária, mas a gente faz a crítica que ela não é constante, ela não é permanente. O meio ambiente, ele tem que ser defendido permanentemente. Então, a gente não aceita que as catástrofes que são anunciadas, que são castradas, anunciadas, que movimentam o dinheiro, façam a mudança de qualquer situação. A audiência pública contou com as palestras da professora da UFS e coordenadora adjunta do Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras de Sergipe, Cristiane Campos, e do também professor da UFS e conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe, César Henriques Matos. A sustentabilidade e o planejamento no desenvolvimento das cidades foi o foco das explanações. Historicamente, a gente tem cidades no Brasil que foram construídas de acordo com interesses específicos de alguns agentes de produção da cidade em que o Estado não participa representando o bem comum, o interesse comum. O planejamento muitas vezes é feito, na verdade, muitas vezes o planejamento até é feito, mas atendendo a interesses específicos. O planejamento visando o interesse público é que é um grande problema no Brasil.